Olá, boa noite, opa, vamos lá, agora sim, boa noite, probleminha técnico aqui na hora da entrada dessa Hipnolive de terça-feira, hoje é que dia do mês? Hoje é dia 24, olha só, 24 já de abril de 2018, que a gente vai falar hoje sobre sentimentos de incapacidade e frustração, enquanto isso a Fabiana já está compartilhando o link no grupo Mentes Vencedoras e também no perfil dela, aproveita para dar uma boa noite para a turma aí, Fá. Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos. Já tem gente aqui de olho na gente, já tem gente observando aqui a nossa Hipnolive, quem que você acha que é? Ah, deixa eu ver, a Luana, ela está lá. Será que é a Luana? Acho que é a Luana. Será que é o Matheus? Matheus, olha aí, sumiu. Matheus, deixa eu ver, Matheus, não está mais. Vamos lá então, então vamos compartilhando para a gente começar já esse assunto. É a Luana, já está dando um tchauzinho para a gente ali. Nossa, eu tenho. Olá Luana, seja muito bem-vinda. Muito bom, ótima noite para você. Vamos falar sobre sentimentos hoje. É uma área que eu gosto de falar, você gosta, Fá? Eu gosto. Gosta de falar de sentimentos? Gosto sim. Você é sentimental? Me conta isso. Eu sou, bastante. Bastante sentimental? Eu sou. É mesmo? Não é fria não? Não, de jeito nenhum. Nada? É quente? Acho que fervendo, tá? Fervendo, tão sentimental? Pois é. Você é sentimental, Luana? Está um eu enorme aí? É você, sentimental? Conta para a gente. E aí, já... É um eu cumprido, né? É verdade. Já compartilhou? Já. Ok. Então você que está no grupo Mentes Vencedoras, você que está no perfil da Fabiana Max, agora é Luciano e Fabiano, ou Fabiano e Luciano, você que está no nosso perfil, você que está no grupo Mentes Vencedoras, a Fabiana já deixou um link aí para você clicar e vir para cá. Vem para a página bater um papo com a gente hoje sobre sentimentos de incapacidade e frustração. E diz aí, tem um elogio para a gente, né? Tem um elogio para a gente? É, Luana, lindo! Ah, Luana, que lindo! Gratidão! Maior do que o eu. Boa noite, Matheus! Matheus chegou. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Vamos iniciar, então, esse bate-papo agora. Vai ser uma live curta também. Nós estamos num ritmo muito acelerado. José Arilton. José Arilton Guimarães, seja muito bem-vindo, José Arilton. Colocou um joinha, eu faço um joinha de volta para ele aqui na tela. Seja muito bem-vindo, a gente vai falar hoje sobre a questão dos sentimentos. E como você sempre inicia, né? Aqui é o cavaleirismo impera, as damas primeiro, você inicia com uma pergunta, ou com um comentário, enfim. Eu deixo você começando essa hipno live oficialmente agora. Vamos lá, Luciana Mendes, dando boa noite para a gente. Boa noite, minha chará, Luciana. Minha chará, seja muito bem-vinda. Bom, então vamos lá. Sentimento. Quando a gente fala de sentimento, todos nós temos sentimentos, né? Sim. Vários tipos de sentimentos. Mas hoje a gente está falando especificamente em sentimentos de incapacidade. Sim. Então, o que nos leva a ter esse sentimento, sempre de estar incapaz ou inferior às outras pessoas? Ok. Ok. Bom, antes de tudo, uma boa noite também para o Marcos Vinícius Toretto. Seja muito bem-vindo, Marcos. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Vamos começar, então. A pergunta que você fez foi a origem do sentimento ou o que é o sentimento? O que nos leva a ter esse sentimento de incapacidade, né? Ok. Então, vamos lá. Como a gente já viu em diversas lives que a gente gravou aqui, todo o nosso comportamento e o sentimento, ele está ligado a um padrão de comportamento, né? Um padrão mental. Todo o nosso comportamento, ele está ligado a fatores do nosso passado. Luciano, aí questões genéticas. E a genética vem da onde? Vem do passado também. Então, sempre que de alguma forma, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de se emocionar, o nosso jeito de agir, ele está ligado a a eventos do nosso passado que foram registrados na nossa mente inconsciente, subconsciente ou inconsciente, como quiser, né? Cada escola tem uma nomenclatura, vamos dizer assim. Mas vamos chamar de mente subconsciente. E o que que acontece? Esse passado, que está ligado ao ambiente em que crescemos, em que vivemos, ele nos treinou para mais termos sentimentos de incapacidade e frustração do que sentimentos fortalecedores, sentimentos de certeza, sentimentos de autoestima elevada. Uma pessoa com autoestima elevada, você olha pela sociedade, ela é taxada geralmente de arrogante. Verdade. E uma pessoa, geralmente, com uma baixa autoestima, ela é humilde. Então, o negócio, isso daí é uma questão de uma escola de uma sociedade. E as pessoas aprendem, no ambiente em que crescem, a terem padrões comportamentais, padrões de sentimentos. E o que são sentimentos? Sentimentos são as emoções que nós guardamos lá dentro, nosso subconsciente, quando elas são percebidas. E aí elas se tornam percebidas através de pensamentos e aí geram sentimentos. O que acontece é que o sentimento de incapacidade, a causa dele, a pessoa muitas vezes não tem ideia de onde vem, mas está lá no passado dela, está lá registrado no passado dela, eventos que fizeram ela deixar de acreditar em todo o potencial que ela tem para reverter situações indesejadas na vida dela. Sim. Ok? Sim. Então, mais ou menos assim, isso vem, você falou do ambiente, então vem muito da criação também. Da criação, eu acredito que na escola. Porque quando você é incentivado sempre, você acaba crescendo, tipo, eu posso, eu sei. E quando você é desmotivado o tempo todo, você fica essa sensação de, ah, não consigo, os outros são melhores do que eu. Sim, sim. Só lembrando aqui, o Marcos Vinícius, ele está dizendo que ele é novo na área. Seja muito bem-vindo, Marcos, mais uma vez. Bom, o que acontece é o seguinte, isso eu também já tenho dito há muito tempo que... Pode falar. Ah, Luz, estou atrasada, mas cheguei. Ótimo, Luz, é importante a sua participação, seja muito bem-vinda. O que acontece é o seguinte, geralmente, esse nosso padrão, ele é desenvolvido, padrão comportamental, padrão de sentimentos, padrão de ações, ele é desenvolvido pelo ambiente em que crescemos. Quando nós temos sentimentos de frustração, sentimentos de incapacidade, pode ter certeza que grande parte desses sentimentos foram criados, né, com uma grande contribuição das pessoas que mais deveriam nos proteger, as pessoas que nos criaram, geralmente os pais. ou aqueles que fizeram a vez dos pais. E depois, esses sentimentos de negatividade são fortalecidos na escola. Então, os pais são a maior fonte de frustração, a maior fonte do sentimento de baixa autoestima, de incapacidade que uma pessoa tem, e depois... é cruel isso daí. E depois a escola, ela vem e reforça essa problemática. Sim, mas na escola não seria só os professores, isso pode ser com os coleguinhas também. Porque a gente vê casos de criança que outras se juntam... Exatamente, se juntam e isolam, então a criança se fala. Ah não, você é burra, você não sabe, não quer nem brincar. Isso influencia também. Sim, você levantou uma questão muito legal, por quê? Quando você vê uma criança praticando bullying, o que é a criança praticando bullying? Ela é exteriorizando o sentimento de frustração e incapacidade que ela traz dentro dela, e quando ela identifica alguém mais frágil do que ela, é a chance que ela tem de crescer. E na verdade, onde que a pessoa aprende esse tipo de padrão? Ele tem que aprender em algum lugar, é no ambiente que ela cresce. As pessoas foram treinadas não para amar. As pessoas foram treinadas ao longo da vida, você pode observar, poucos, poucos, poucos pais e poucos professores acertam na dosagem com as crianças. A maioria destrói o emocional das crianças. Gente, se você é pai e mãe, é muito duro a gente falar isso. Mas é verdade, não por maldade, por falta de uma série de conhecimentos que a gente procura compartilhar aqui nas lives, às 22 horas de segunda a sexta, para que isso comece a mudar esse retrato triste que a gente vê. A maioria das pessoas tem baixa autoestima. A maioria das pessoas, elas não sabem lidar com elogios. A maioria das pessoas sentem inveja. Isso é outra coisa dura de se falar. A maioria das pessoas não querem ver as outras pessoas melhores do que elas. A maioria das pessoas vivem num mundo de comparação. estar sempre se comparando com o outro, com o colega do trabalho, com o irmão, com o cunhado. E disputando, né? Então, a comparação leva à disputa. Aquela história, né? Duas árvores juntas, uma grande e uma pequena, convivem tão bem, sabe por quê? Uma não se compara à outra. Cada uma sabe da sua importância e do seu existir. A expectativa. A gente estava falando com uma pessoa hoje sobre isso, e daí saiu essa ideia de gravar essa live sobre esse assunto aqui pra vocês. Porque, o que acontece assim, a pessoa, quando ela comete erros, e olha, quem aqui é perfeito? Se não há perfeição, há a presença de erros. O erro existe pra quê? Aprendemos. Pra aprendermos. Mas tá ligado a essa parte de você se sentir incapaz, vem de você errar? Você não pode errar? Se você erra, você... É isso? Aí é que tá. O que é ensinado pra uma criança? Ela não pode errar. Ela tem que ser entre eles? Ela tem que ser alguém na vida, ela tem que ser melhor do que os outros, ela tem que ser o número um, ela tem que dar certo de alguma forma. Quando, muitas vezes, a criança, quando ela acerta alguma coisa, quando ela vai bem na prova, é um elogio muito menor do que a dimensão que se toma quando ela vai mal na prova. Isso hoje, quando é chamado a atenção, por ela ter ido mal, né? Hoje em dia, muitos pais, eles acabam chamando a atenção do professor, não do filho. Mas tudo isso vai gerando em muitas pessoas a dificuldade de lidar com os erros que cometem. Aquela cobrança amassante em si mesmo. é a pessoa tirando o próprio direito de ser humano, de errar, de falhar. Existe algo na programação neurolinguística, PNL, o TOTS, que eu gosto muito. Então, o que é o TOTS? Você testa um comportamento, você testa um resultado, você faz a observação desse resultado, e aí você vai, de acordo com a observação do resultado que você colheu, você tem o resultado que você deseja, você tem o ponto que você está, o ponto que você quer chegar, e você vai colhendo resultados e testando. Ora, quando você, por mais que você tenha feito o seu melhor, não alcança aquele resultado, o que você faz? Você vai mudando as estratégias, até você igualar o ponto que você está ao ponto que você quer chegar, e aí você sai com o resultado desejado. Sim, mas a gente vê o contrário, né? Mas as pessoas irem por esse caminho que você está dizendo, as pessoas desistem. Desistem. E elas desistem, geralmente, na iminência de conquistar aquilo que desejavam. Gente, isso é impressionante. Já foram feitas pesquisas que comprovam isso. Que as pessoas desistem dos seus sonhos, desistem, de repente, de tirar uma habilitação, de aprender a tocar um violão, de aprender uma determinada atividade física, de ler um determinado livro, de fazer um curso, de se formar na iminência dessa conquista. Seja bem-vindo a Selma Leite. Olá. Muito bom. Ou ela desiste, ou outros nem se lançam. Não procuram nem começar por se sentir incapaz. Sim. E esse sentimento de incapacidade, quer dizer, a pessoa, ela está sucumbindo, por quê? Ela faz perguntas erradas. como a gente observou hoje, aqui na sessão que a gente atendeu. Tem gente nova aí, chegando? A Selma dando boa noite para a gente. Outra Selma. Opa, chegaram juntas. Boa noite, Selma. Boa noite. Boa noite. Carol também chegou, né? Boa noite, Juliana Belo. E uma boa noite aí para o meu amigo Rogério Bela, que está aparecendo para mim, não está aparecendo para você? Não, está no nome da Selma. E também a Juliana. Ah, a Juliana está aqui para a Selma. Ok. A da Selma, a da Carol não. A Selma que marcou a Carol. Ok. Então, voltando aqui ao assunto. A pessoa, ela faz as perguntas equivocadas. Perguntas que direcionam o foco para o problema. A gente estava falando com uma pessoa com uma dificuldade, segundo ela, e ela fala, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Essa afirmação, gente, que eu tenho um problema, que eu tenho uma dificuldade, ela está fazendo o quê? Ela está criando uma conexão neuronal, uma teia neural muito forte de incapacidade. Toda vez que você afirma que você é incapaz de fazer algo, que você não consegue, que você tem um problema, é isso que você está reforçando na tua mente. E a tua mente, ela diz amém para a tua língua. Por isso que eu falo, a questão começa no vocabulário. É necessário um vocabulário transformacional. porque a mente diz amém para a linguagem que a pessoa utiliza. Então, quando eu digo eu não posso, eu não consigo, eu convivo com isso, com esse problema e tal, a pessoa está direcionando o foco para o problema. Tudo que ela vai encontrar são motivos para ela ampliar a sua frustração e o seu sentimento de incapacidade. Não vai sair do problema. Não vai sair do problema. Luciano, mas se eu sei que eu tenho problema, eu vou dizer o quê? Eu vou ser desonesto comigo? Eu vou falar uma mentira para mim? Não. Mas você pode fazer perguntas que levem você aos resultados que você tanto deseja. Está certo? Alguma coisa aí? Fala. Boa noite para a Cícera. Olá, Cícera. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Ok. Então, a mudança do foco, ela começa na linguagem. Logicamente que, se eu já busquei diversas vezes um resultado e não alcancei, primeiro, a grande maioria das pessoas desistem na iminência de conquistar aquilo que tanto desejam. Elas desistem. Mas aquelas que persistem, e se dão a chance de mudar a estratégia, elas têm que buscar o quê? Uma outra linguagem de mudança de foco. Ora, se eu não consigo desenvolver uma determinada tarefa que é necessária, com habilidade, que é necessária para o resultado que eu desejo, eu não vou afirmar algo que é irreal. Porque não adianta. Você não consegue enganar o seu subconsciente. Mas eu posso fazer perguntas diferentes, perguntas fortalecedoras, perguntas de construção de resultados desejados, no lugar de afirmações destruidoras, de perguntas depreciativas contra mim mesmo, autodepreciativas. Por exemplo, eu sempre, ouvi isso hoje, eu sempre erro o caminho que eu faço. Eu sempre me perco. Toda vez que eu pego o carro, eu erro o caminho e tal. Quando eu estou... Já fiz trilhões de vezes, o mesmo caminho e erro. Já fiz trilhões e não adianta que eu não, eu tenho esse problema. Então ela está reforçando ali, e a mente vai dizer amém pra isso. E vai fazer de tudo pra que ela esqueça caminhos, pra que ela se peca, pra que ela... Pra que essa pessoa, ela... Toda vez tem essa frustração. Porque ela está afirmando. E a mente quer manter você com a tua razão. Uhum. A questão é... Vamos lá. Se você já perdeu, já errou a entrada no caminho, já vai ter que fazer o retorno lá na frente, aproveita pra um passeio diferente, aproveita pra desenvolver a sua flexibilidade, comece a fazer perguntas no seguinte, qual proveito eu posso tirar disso tudo que acontece na minha vida? Qual é a atitude que eu tenho que ter pra mudar... A gente falou ontem sobre isso. Pra mudar esse resultado. Uhum. Qual é a habilidade que eu preciso construir pra fazer diferente? É saber fazer as perguntas, né? As perguntas. Que a gente estava comentando. As perguntas são a chave... Lembra? Pra abrir ali as algemas mentais. São a chave pra destruir esse tipo de sentimento nocivo pra vida de uma pessoa, pra qualidade de vida de uma pessoa. E olha que não é uma chave secreta, hein? Não é uma chave... Eu acho que tô simples. Não é uma chave secreta. Agora, não adianta. A pessoa que ela tá afirmando que ela é um problema, que ela tem um problema, que ela não consegue resolver, que ela... que ela... enfim... é incapaz. Ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo um processo de autodestruição constante. Ela não vai achar esse caminho. Sim. Ela tá fortalecendo a incapacidade dela. Sendo que ela aprendeu esse comportamento. Ela pode aprender um comportamento novo. Ela já tem a capacidade de aprendizá-lo. Ela pode aprender um comportamento novo. Então, não adianta. Onde tiver teu foco, ali vai estar teu resultado. Olha, essa daí é a Luana. Você errou, viu? Hoje eu tô sem colinha. Essa daí é a Luana errou. Certo? Vamos lá. Quer mais, Fá? Então... Não, aqui não tem nenhuma pergunta. Ah, não? Tá tudo tranquilo aí? É, vamos lá, então. Como você tava falando de sentimento e o sentimento de incapacidade, você colocou e frustração. Por que frustração? Ok. Frustração é... Ela tá ligada à incapacidade? Total. Mas só à incapacidade? Porque pessoas que se serem capazes, pelo menos assim, dá a impressão que elas se frustam mais. Porque elas têm aquela certeza tão confiante e quando dá algo errado é uma frustração muito grande. A frustração não está ligada só à incapacidade. mas está ligada à incapacidade. É isso. Ah, sim. Ela não está só ligada à incapacidade, mas ela tá ligada à incapacidade. Não somente. Pode nos dizer assim... Na verdade, a frustração ela está em tudo. Em tudo que você coloca uma expectativa. Ah, expectativa. Sim. Certo? Expectativa é um caminho maravilhoso. É uma alta estrada ali fabulosa, bem asfaltada pra frustração. É, às vezes a pessoa que se sente incapaz achando que vai dar algo errado e dar certo ela pode se frustrar também. O que aconteceu? O teu errado deu certo? É uma frustração ao contrário, né? Ao contrário? É, é uma frustração ao contrário, né? É a frustração na contramão. Mas toda expectativa, toda expectativa, ela realmente ela está pronta pra construir um sentimento de frustração. E o sentimento de frustração ele pode construir um sentimento de incapacidade por mais que a pessoa seja capaz. Certo? Matheus está perguntando aqui como ressignificar esse sentimento, a frustração no caso. Ok. É muito importante, Matheus, primeiramente, buscar esse autoconhecimento, buscar uma terapia. É muito importante você começar a exercitar exercitar o seu vocabulário transformacional. O que é o vocabulário transformacional? É você exercitar a tua comunicação com você interna, intrapessoal, você com você, interpessoal, você com os outros. É você começar a exercitar essa comunicação de uma forma que leve você a colocar o foco exatamente naquilo que você quer. No resultado que você deseja. Então, quando você afirma coisas como eu não consigo, eu não posso, eu sempre cometo esse problema e tal, você está fazendo o que? Você está usando um vocabulário que está ampliando o sentimento de frustração. Quando você faz perguntas por que que tudo dá errado pra mim? Por que que eu não consigo dar certo nisso? Por que que sempre que eu acho que vai dar certo as coisas acontecem? Você está o que? São perguntas que levam você a sentir-se da pior maneira possível. é a pergunta do vitimismo, do vitimista. E vai se transformando em uma criança também isso? Sim, porque você vai reforçando uma teia neural, são sinapses. E você, imagina que há uma fenda entre os neurônios. Cada informação que você repete, você vai aproximando, é metafórico isso, tá gente? Você vai aproximando até que cola. Colou, vai ter que ser uma emoção muito forte no sentido oposto a essa informação que colou para que ela possa descolar de novo. Metaforicamente falando, tá? Porque a conexão entre neurônios, elas são pulsos elétricos, mas só para ficar fácil entender. Então, toda vez que a pessoa repete um vocabulário depreciativo sobre si mesmo, ele está reforçando essa questão de incapacidade, de ser vítima. Ela não está construindo, ela não está sendo construtora da vida desejada. Então, a pergunta é muito importante. Marcelo Seito, boa noite, seja muito bem-vindo meu caro amigo. Que satisfação que ela aqui conosco. Então, as perguntas são fundamentais, fundamentais para que você possa mudar esse foco, tirar o foco da frustração, Matheus. Por exemplo, o que isso está me ensinando? O que essa dor que eu, olha só, não estou mentindo para a minha mente, o que essa dor que eu sinto agora pode me ensinar para que eu cresça e seja mais forte do que eu era assim que essa dor passar? O que esse erro, o que eu posso aprender de novo com esse erro para que eu me torne melhor do que eu era antes de cometê-lo? Eu estou mudando o foco da lamentação para a construção de algo. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. agora, é treinar, treinar, treinar. A maledicência é um câncer que destrói a qualidade de vida da pessoa, que destrói o comportamento da pessoa. E isso, tendo várias frustrações, assim, isso pode levar à depressão. Ah, uma sequência de frustração. Veja bem, cada frustração dessa, ela vai diminuindo a autoestima. Ela vai aumentando o sentimento de incapacidade e vai diminuindo a autoestima e o sentimento de amor próprio. Qual que é o resultado disso? Depressão. O que é a depressão? Exatamente. É todos esses fatores. logicamente que isso daí a pessoa não percebe. Isso daí vai numa crescente, numa crescente e é um comportamento que vai ficando cada dia mais forte de reclamação, de maledicência, um comportamento de vítima. Até que no momento acontece um evento frustrante, um evento de dor e esse evento acaba sendo somente o gatilho, a gotinha que voltava no copo para ele transbordar e tum, está lá a pessoa com depressão. Sim. A Luana colocou aqui tudo o que vai e volta. Ou seja, pensar positivo vem coisa positiva. Com certeza. Com certeza. E não é, não é coisa, eu não estou falando nem no nível de energia subatômica. A gente não está falando na questão nem quântica. A gente está falando somente de foco, neurociência do comportamento humano. Se a gente for para a questão quântica então, Luana, o negócio vai muito mais longe, é muito mais forte do que a gente pensa. É claro que não é só pensar e ficar ali esperando, né? Na verdade, você tem que se mexer. Sim. Você tem que ter atitude também. Não adianta. Senão não vai acontecer. Mas a atitude, ela parte da linguagem. Da linguagem oral, da linguagem falada, das palavras, e da linguagem também fisiológica. Da linguagem do corpo, a entonação de voz, a maneira como eu uso o meu corpo para me expressar. Sim. Se eu começo a me expressar de uma forma totalmente caída, o meu dia fica um fardo, né? O Marcelo colocou aqui, meu amigo, você tem uma relação de perguntas que geram, geram, gerem reflexões para o autoconhecimento? Um e-book? Olha, esse e-book aí, ele está a caminho, tá, Marcelo? A gente vai ter aí muita, muita, muita informação prática para a pessoa transformar a tua vida numa vida maravilhosa, inclusive com uma relação de perguntas fortalecedoras e uma relação de troca de palavras para o vocabulário transformacional. Inclusive, inclusive, no curso que você vai fazer de programação neurolinguística, formação practitioner, que a gente vai ministrar aqui em Jacareí, você vai aprender todas essas ferramentas, como você construir a melhor estratégia para você tirar o foco de frustração, de sentimento de incapacidade, não só em você, mas as pessoas à tua volta que quiserem fazer essa mudança na vida delas, você vai aprender nesse curso todas as ferramentas e estratégias para você conseguir fazer essa transformação na mente humana somente através da linguagem que é o processo que a programação neurolinguística proporciona. Então, é muito interessante esse curso que você vai fazer agora com a gente para a Tiche Nenim PNL em junho, julho, agosto e setembro, serão 10 dias de curso, você vai aprender tudo isso daí, meu caro amigo Marcelo Seito, show de bola. Ok? Ok, perfeito. Muito bom. Vamos lá, então. Quer mais? Não tem mais nenhuma pergunta, não. Mais nenhuma pergunta? Não. E você? Fala um pouquinho, como é que foi a tua vida? Foi sempre tranquilo ou você já teve sentimento de frustração? Eu já tive e tenho. Acho que a gente não deixa de ter sentimento de frustração. A gente tem. Ok. É, pode não ser assim, ah, eu tive uma expectativa nela, mas às vezes uma notícia de uma doença de um ente querido, por exemplo, que é o que a gente viveu essa semana muito forte. essa semana. É algo que você, lógico, a gente sabe que ela não é eterna, mas você também não está esperando por aquilo, então é um susto. Sim. Né? Poxa, nossa, essa pessoa às vezes parece que não vai ter, não vai acontecer isso, né? com a gente. Então, eu acho que é um tipo de frustração. Certo. Né? Sem criar expectativas. Ok. Mas assim, acho que a gente não tem como fugir disso, mas a gente tem como trabalhar isso, né? Você levantou uma questão muito interessante, tá? Que é assim, ah, os eventos da nossa vida, eles são inevitáveis. Uhum. Tá? Comenta aqui por cima, sem citar nomes aqui, o que que fez a gente afastar um pouquinho a semana passada? Sim, sim. Gente, foi o seguinte, três situações de pessoas muito queridas, parentes, né? Tanto o meu como da Fabiana, três situações onde nós tivemos aí duas mais graves, situações mais graves aí e outra que está sendo bem conduzida de câncer na família e que realmente a gente precisou se recolher porque você buscar apoiar dos dois lados, né? Dos dois lados, né? Família do meu lado, família do lado da Fabiana e você, quando você busca apoiar e entra nesses ambientes, né? Porque é um ambiente de dor, enfim, acaba sobrecarregando, né? Você sente esse impacto emocional, reverbera, né? Sim. Então, o que que acontece? A gente acabou vivendo aqui uma semana onde realmente mexe com emoções, mexe, nós somos humanos, né? E o que que é o diferencial? O diferencial é que a tristeza, os sentimentos, eles aparecem. A gente quer que, né? A gente sabe que é inevitável que pessoas fiquem doentes, que pessoas possam nascer, que pessoas possam sair dessa vida, mas a gente quer que as pessoas que a gente realmente ama que elas fiquem eternas e com saúde. E a gente sabe que não é assim, a gente fica doente às vezes, não tem? Apesar que eu nem lembro a última vez que eu fiquei doente, mas a gente fica às vezes, né? E assim, a questão é, não é o evento que vai fazer a diferença na minha vida, mas como eu vou reagir ao evento. Então, nesses momentos em que acontece isso na nossa vida, nós sentimos a tristeza, sentimos o impacto, mexe com a emoção, logicamente, são pessoas amadas que estão aí numa luta pela vida, numa luta pela saúde, pela recuperação plena, com uma notícia que é impactante, mas da nossa parte, eu e a Fabiana, por mais que o sentimento venha, a gente sabe lidar com o sentimento, a gente não transforma uma possível tristeza em desespero. Como isso? A gente trabalha o quê? Justamente a nossa linguagem física, corporal, a nossa linguagem na entonação de voz e também a nossa linguagem em termos de palavras. Tudo isso, ela pode, a nossa linguagem, ela pode nos destruir, nos afundar ainda mais ou pode nos fortalecer para que a gente possa se manter numa condição de também beneficiar outras pessoas à nossa volta. Claro. A Ju colocou aqui, eu amo falar em neurociência e física quântica. Sobre a frustração, ela pode se tornar perigosa se não conseguir se reerguer? O que fazer para não se frustrar? Será possível usar a lei da atração para não sofrer frustração a vida toda? Ok. Não, não, não. A frustração, a questão, o problema, Juliana, é que as pessoas, elas encaram frustrações, encaram, por exemplo, esses eventos que eu e a Fabiana, a gente passou nessa semana com três pessoas muito queridas, as pessoas encaram isso como um problema e na verdade não é um problema, na verdade é uma lição desse curso que nós temos, curso intensivo chamado Vida. É uma forma de aprendermos mais sobre nós mesmos quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente está tendo uma oportunidade enorme de aprender mais sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa forma de encarar a vida e também sobre a forma dos outros encararem as suas situações, as suas experiências. Então, uma coisa que eu tenho como absoluta é que não existe experiência negativa, existe experiência de dor, mas ela não é negativa porque ela sempre está nos capacitando para sermos melhores do que éramos antes. Então, a lei da atração não tem nada que evitar algo que é benéfico que são as experiências. A vida é isso, são bônus e ônus. o tempo todo a gente está nessa negociação com a vida e, por exemplo, se fosse possível tirar toda a dor de uma pessoa, você tiraria provavelmente os maiores ensinamentos que ela teve ao longo da vida. Você tiraria muitas capacidades junto com essas dores, com essas memórias de dor que ela traz dentro dela. eu acho que isso também mostra muito para a gente, para cada um, que o valor não está nas coisas e sim nas pessoas porque, às vezes, você não dá muita atenção, está distante e, de repente, você fala assim, nossa, não aproveitei, passei tanto tempo longe e hoje a pessoa não está mais aqui ou algo parecido, né? Sim. Então, o valor não estão nas coisas e o tempo não volta, né? O tempo não volta. Então, quando você se depara com isso, quando você vê que você ficou menos tempo do que poderia ter ficado com pessoas que você ama e, de repente, se depara com uma situação dessa como a gente está se deparando agora, você aprende a valorizar mais essas pessoas e as outras pessoas, aproveitar mais o contato com as pessoas que você ama. Exatamente. Diminuir, encurtar distâncias, viver mais próximo. Viver só trabalhando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando e esquece desse relacionamento, né? Que é muito importante, né? Levar e receber amor. Exatamente. A Selma Machado colocou aqui assim, tomou-se uma determinada decisão, consequências virão, a preocupação com o que as pessoas irão pensar, falar sobre você pode aumentar ainda mais a ansiedade? Pode. Como lidar com isso? Ok. Não se preocupando com o que as pessoas pensam, porque elas vão falar mal de você mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro. Pessoas são treinadas pra falarem mal das outras. Desde cedo, a criança, todas as crianças estão vendo adultos à tua volta, que são suas referências, falando mal dos outros. Às vezes, com um sorriso pela frente e falando mal pelas costas. Vai me dizer que algum adulto, você que assiste essa live, todos vocês, que algum adulto, quando você era criança, não viu tratar uma pessoa pela frente com um sorriso? Um adulto que era uma referência pra você, talvez até mesmo teu pai ou tua mãe, não sei, e quando a pessoa tá longe, falar uma coisa totalmente diferente. Então, isso daí, se a gente começar a observar o comportamento humano, é muito simples. primeiro, pessoas que falam mal dos outros pra você, vão falar de você pros outros, elas já têm esse hábito. Outra coisa, você não tem controle sobre aquilo que vão falar sobre você. Você tem controle sobre o que você vai fazer da tua vida, suas atitudes, enfim. Uma energia que eu gastava muito era tentar provar para os outros aquilo que eu julgava ser verdade de acordo com a minha visão. Hoje, eu não tô nem aí com a pessoa se ela tá falando mal de mim ou não pelas costas. Isso é um problema dela. Agora, se eu me preocupar com isso, eu vou pegar um problema que é dela e vou transformar num problema meu. Eu gosto muito daquela frase que diz o seguinte, uma pessoa, ela só pode falar mal pelas suas costas se ela estiver atrás de você. Exatamente. Sinal que ela tá pra trás já na vida. Então, é não se preocupar com isso, porque se você se preocupar com as pessoas delas falarem ou não de você pelas costas, você não vai viver. Você não vai conseguir viver bem. Porque as pessoas vão falar de você. E pessoas que você considera, pessoas que você ama, pessoas que você realmente faria de tudo por elas, elas vão falar mal de você de um jeito ou de outro. Ok? A Luanda falou aqui, sim, entendo bem vocês. Na minha família tem alguém que está com depressão. Excelente a live. vocês são maravilhosos. A vida é uma escola. Aprendemos a cada dia que se passa. Sim, e vamos aprender até o último suspiro, não é? Vamos estar aprendendo e ensinando também. É uma troca. A vida é uma troca. Aprendemos e ensinamos o tempo todo. Somos alunos e mestres o tempo todo. Mais alunos do que mestres. É, exatamente. Entender isso é fundamental. e aprendemos muito com as crianças, os adultos, muitos adultos, não dão atenção porque as crianças estão falando, eles sabem muito. Eles sabem muito. Fique atento, né? Aham. Pois é. Mais alguma coisa? Vem pergunta aí ou não vem? Não, não tem mais pergunta não. Acho que o pessoal não está se frustrando muito não, sabe? Não, o pessoal está bem, né? Que bom, isso é muito importante. Isso é maravilhoso. Selma, consegui responder para você aí nosso ponto de vista. Isso tem feito uma grande diferença na nossa vida. Energia que a gente iria gastar com preocupação com o que os outros estão falando, hoje a gente canaliza para construir coisas boas, coisas que a gente deseja, uma vida maravilhosa para mim e para a Fabiana. A Luana colocou aqui, né? Não pode, eu te cortei, né? Não, pode continuar. Pode continuar. Ela colocou, vixe, sabe aquele assunto de intuição? Pois é. de novo, começa de novo. Fala assim, vixe. Vixe, olha isso, acho que foi assim que a Luana pensou. Ok. Sabe aquele assunto da intuição? Pois é, estou tendo um pressentimento bom sobre vocês. Está tendo uma surpresa aí para nós, Rizos? É, tem coisas novas indo, né? Sempre tem surpresa, Sempre tem, vem coisa boa, gente, vem coisa boa também, podem ter certeza disso, a gente está preparando, logo, logo vai estar lá no site, né? Tem muita coisa boa, só que a gente vai soltando aqui no tempo certo, né? Alô, Marcelo, ele está sem frustração, ele fez hipnoterapia. Não é, Marcelo, você fez hipnoterapia com quem? Quem foi o hipnoterapeuta que você confiou para fazer isso daí? Legal, legal, Marcelo. Marcelo, gente, para quem não conhece o Marcelinho, Marcelo Seito, ele é um personal trainer, ele é um professor de educação física sensacional, um ser humano maravilhoso, que desde quando a gente conheceu o Marcelo há quatro anos e meio, né? A gente vê o Marcelo sempre na busca incessante por melhorar a si mesmo. O Marcelo, ele não parou para reclamar quando algo não estava saindo como ele queria. Ele foi e fez, tomou as decisões que ele tinha que tomar e fez a diferença na vida dele. Ah, respondeu com quem que ele fez lá. Comece Luciano Campos. Ó, meu amigo Marcelo, gratidão pelo carinho, gratidão pela palavra. E agora ele vai estar ainda se formando também, né? Porque o Marcelo é linguística, o Marcelo vai ser o novo PNL. Pois é, ele é esposa, ele é esposa, esse casal maravilhoso, né? O Marcelo vai estar no próximo curso, o Matheus, que está aqui na Hipnolive. São os novos PNLs de 2018, né? É isso aí. Muito bom. E gente, quando você aprende a PNL, você aprende todos esses recursos, todas essas ferramentas para você fazer uma grande mudança na sua vida e também na vida de quem quer o apoio de vocês. A pessoa tem que querer, ninguém muda a vida do outro, a pessoa muda a própria vida. Mas você vai ter ferramentas para oferecer para aqueles que querem, para aqueles que confiarem em vocês. Sim, é, você pode, tudo bem, as pessoas têm que querer, né? Mas assim, você tem como ajudar, que você vai ter as ferramentas na mão, pelo menos assim, não precisa chegar e falar, mas você tem como chegar e iluminar, servir de luz em alguns ambientes com algumas pessoas, né? Vamos lá, ninguém, eu por exemplo, eu não ajudo ninguém, eu simplesmente disponibilizo ferramentas para quem está buscando ferramentas. Agora, é melhor você ter ferramenta para disponibilizar do que você não ter ferramenta nenhuma. então quando a pessoa está buscando aquilo, não sou eu que vou fazer para a pessoa, mas se eu tenho ferramentas, eu falo, ó, tá aqui, pode escolher. E aí, é isso que é o trabalho do terapeuta. Exato. Você oferece ferramentas e fala para a pessoa, olha, você pode usar essa daqui assim, essa daqui assada, essa daqui faz isso, essa daqui faz aquilo. E a pessoa, ela começa a construir as próprias soluções. Agora, imagina quando as pessoas chegam para um terapeuta e ele não tem ferramenta para oferecer. Nossa. Aí o negócio complica, né? Então, essa formação, aí vai se cruzar. Essa formação em PNL, vocês vão ter acesso aí a uma centena de ferramentas. Sim, várias. Né? Ou mais. Vai abrir um leque, né? Vai abrindo um leque enorme. É fantástico. Desde quebra de, de trauma de um determinado alimento, medo de altura, medo de inseto, medo de dirigir, hipnose ericksoniana, análise de perfil comportamental, física quântica. Então, quer dizer, você, você trabalha, você fecha as portas e você se prepara mais e mais para o seu crescimento. Com certeza. Isso daí serve na vida profissional, familiar, né? Pessoal e profissional. Exatamente. Ok? Ok. Mais alguma coisa? Alguma pergunta aí? Não. Luana colocou aqui. Luana, pode vir. Vai que, vai que seja esse ano aí. Vai que não seja esse ano aí. Eu tô achando que ela tá querendo vir pra turma de PNR, hein? Pode vir. E a Luana também tem uma série de reconhecimento maravilhosa. É verdade. Ela é sensacional. Uma evolução tremenda. Verdade. Laurinha, vem pra cá. Vamos despedir da turma. Vamos lá. Vamos lá. Laurinha tá vendo uma série nova agora, gente. Ela tá vendo filmes novos, novinhos que saíram agora no cinema. Novinhos? Crepúsculo. Meu Deus do céu. Série inteira. Deus do céu, né? Mas tem gente que gosta pra caramba do Crepúsculo, né? É legal. Tá aqui minha loirinha, gente. Legal. Fá, dê o seu boa noite pro pessoal, pra não deixar o pessoal frustrado. Tá certo? Eu só chego aqui falando oi e tchau, né, gente? É, né? Mas vale a pena. Eu gosto muito, que pelo menos a hora que eu venho aqui tá cheio de coraçãozinho. É legal. Cadê o coraçãozinho? Ele geralmente sobe aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Cadê o coraçãozinho? Já começou. Olha que coisa linda. Ah lá. Luana mandando o coraçãozinho. Marcelo, sempre. Essa é a parte mais especial, mais maravilhosa. É a parte especial. Legal, legal. Gente, então vou deixando aqui meu boa noite. O gratidão pela participação. Foi muito bom. Foi muito, vamos dizer assim, foi muito engrandecedor, acho que para os dois lados. Gratificante. Foi maravilhoso. Gratificante. Legal. Ótimo, ótimo. E o Matheus falando que tá ansioso para os próximos cursos, porque o Matheus, ele teve no Power Comunicação, o menino tá se comunicando que é uma maravilha. Verdade. Troca de emprego a hora que quer, que não tem medo mais de ficar... Não fica desempregado. Não fica desempregado. Né, Matheus? E o Matheus vai estar com a gente também no curso de hipnose clássica agora, a formação de hipnose clássica com induções instantâneas. E também vai se formar practitioner em programação neurolinguística. Grande Matheus investindo nesse investimento, gente. Nós somos testemunhas, eu e a Fabiana, como investimento em conhecimento é fundamental e como que faz com que a nossa vida decole e mude em quatro anos e meio. Muita coisa mudou, né, Fábio? Nesse investimento mais forte que nós fizemos, né? A gente sempre investiu em conhecimento, mas foi muito mais forte nos últimos quatro anos e meio e o resultado foi sensacional pra gente e pra muitas pessoas que confiaram de alguma forma, né, naquilo, nas ferramentas que a gente estava disponibilizando. Então, pra você que nos acompanha, pra você que nos acompanhou nessa Hipnolive, pra você que nos deu a sua... esse seu momento dessa noite pra compartilhar informações, pra trocar ideias valiosas, pra você que nos deu essa audiência, eu desejo uma ótima noite, deixo um beijo no coração. Se você gostou, deixe a sua curtida aí, deixe o seu comentário, sua pergunta, enfim, sua sugestão e compartilhe pras pessoas aquilo que você gosta leve adiante, ok? Se você está assistindo agora no YouTube, não é ao vivo, mas... Ah, já está aí no canal? Botãozinho vermelho, inscreva-se agora e já coloque ali o dedinho no sininho ali, coloca o mouse lá, pim, pim, no sininho pra você ficar atualizado com os vídeos novos que não vêm pro Facebook e vão direto pro YouTube. Aliás, pessoal, tem coisa nova lá no canal, tem um filme sobre mesmerismo, a história de mesmer, muito interessante que eu coloquei lá no canal do Luciano Campos no YouTube. Também, em espanhol, tem um vídeo sobre pesquisas do doutor Paul Pearson que mostram que as nossas células, não somente no cérebro, mas nós temos memórias neurais em todas as células do nosso corpo, pesquisas quentíssimas da neurociência, heart math, sensacional. Então, é só entrar lá no canal e ver essas duas novidades, um presente que a gente deixou lá pra vocês, ok? Quanto coraçãozinho, Tá lindo demais. Tá lindo demais. Obrigada, coraçãozinho pra vocês também. Gratidão e coração, Então, a gente se vê, a gente vai confirmar amanhã se a gente vai conseguir fazer hipnolab, diante de tudo isso que a gente tá comentando com vocês em novidades profissionais, vem também, nós temos aí essas questões que a gente também tá acompanhando aqui na família. Então, de acordo com a disponibilidade aí pra gente poder, né, tá compartilhando mais informações com vocês, a gente vai compartilhar certamente mais informações com vocês, quero estar aqui amanhã com vocês, só uma situação que realmente nos impeça, assim, mais forte, assim, que a gente vai deixar de estar aqui amanhã. Mas a gente confirma amanhã com aquele banner que você já conhece, preto e dourado, dizendo qual é o tema da nossa Hipnolab. Beijo no coração, gratidão e até a próxima Hipnolab. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.